Eu procurei em mim Algo pra te oferecer Mas não há nada suficiente E não há palavras O que posso entregar A minha vida Meu coração Aleluia 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 Veio pra nos resgatar Mostrar o caminho A salvação Aleluia 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 Nós cremos em Ti Pai, cremos no Teu O Vê Nós cremos que Tu És muito mais do que podemos ver Nós cremos em Ti Pai, cremos no Teu O Vê Nós cremos que Tu És muito mais do que podemos ver Aleluia 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 Nós cremos em Ti Pai E cremos no Teu Mover Nós cremos que Tu És muito mais Do que podemos ver E cremos em Ti Pai E cremos no Teu Mover Nós cremos que Tu És muito mais Do que podemos ver Aleluia 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 Se nós cremos em Ti, nós cremos em Ti Nós cremos em Ti Pai, cremos no Teu Mover, nós cremos em Tu És muito mais Tu és muito mais Nós cremos em Ti Pai, cremos no Teu Mover, nós cremos em Tu És muito mais do que podemos ser Aleluia 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 Nós cremos em Ti Pai, cremos no Teu Mover, cremos que Tu És muito mais Tu és muito mais Nós cremos em Ti Pai Pai, cremos no Teu Mover, cremos que Tu És muito mais do que podemos ver Amém 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 Amém